Se eu te convidar pra fugir, será que você aceita seu viver? Pra te fazer sorrir, na vibe mais perfeita Só fechar os olhos e chegar no futuro Só nós dois, arruma as tuas coisas Que depois a gente deixa pra depois Se eu pedir permissão pro teu pai Eu sei que ele não vai deixar Se quiser vir comigo, viver um pra sempre Sair antes dele e acordar Eu não te prometo, já eu vou chocá-lo, doer ou não Mas eu te prometo pelo amor que eu tenho no meu coração Eu juro, eu te faço feliz Eu te faço mulher, eu te faço princesa Eu entro com todo o meu amor Você entra com toda a sua beleza Eu juro que vamos casar Na beira do mar, no amanhecer Que o meu pra sempre seja com você Só com você Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo